Bom dia, meu nome é Marcos Cabral, eu sou o vice-presidente de vendas da Ebetech Sistemas. Nós vendemos basicamente três tipos de software, força de vendas, um software de análise analítica de vendas e B2B e B2C para empresas testes, confecções, molharias, fiação, ou para toda empresa que tem problema com representante e tem problema com atendimento da indústria para o varejo. O meu problema antes da mentoria era organizar os scripts, ter uma equipe de SDR, que eu não tinha uma equipe de SDR, eu praticamente tocava a minha empresa sozinho na área comercial, então eu precisava de alguma forma organizar isso para poder escalar, ter mais resultado. Enfim, começar a profissionalizar a nossa área comercial, que até então era basicamente rodada em cima da minha experiência, que tem mais de 20 anos de venda de sistema. Estamos no meio da mentoria, a gente comprou a mentoria, não o venda de software na prática, a gente comprou a mentoria personalizada do André Luiz, ao qual eu tenho um grande apreço, porque já vi ele ter muito resultado com outros clientes. Os resultados financeiros, não consigo atrelar o resultado financeiro ao processo, acho que foi um pouco de coincidência, a gente tem vendido muito bem, mas o nosso problema nunca foi venda, o nosso problema foi escala, sempre foi escala. Como fazer, prospecção, então assim, eu estou começando a ver realmente esse processo acontecer e essa escala acontecer. Eu, particularmente, já fiz vários outros cursos, fiz recentemente um curso muito, muito bom em São Paulo, e eu digo que a mentoria do André Luiz não fica nem um pouco atrás, existe um trabalho sério, ordenado, e o André, ele sempre me passou isso, e agora que eu pude comprar a consultoria dele, realmente, pude comprovar o trabalho dele, que realmente funciona.